Detonator traz pra você a Bíblia do Heavy Metal, o Antigo Testamento. A Bíblia do Heavy Metal é compacta e o melhor de tudo, tem figuras. Heavy Metal é religião, só faltava um livro sagrado, um lançamento de sonhos ideal. Bíblia do Heavy Metal, vem! A Bíblia do Heavy Metal, vem!